Alguém que beija o infinito Conforme olhar alguém veja o seu amor Eu só posso mergulhar São giganatas, são sarsamadas São desfimadas Por enquanto Só espere Até te encontrar Só espere Até te encontrar Alguém que não Faça contigo E eu possa entender Alguém que ouça É o que eu digo Que saiba responder Fiquei sentada Fiquei parada Fiquei calada Fiquei 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 Alguém que vive o presente, Alguém que sabe o melhor ali, Alguém que nunca me amando, Eu não me falo, eu te deixei, Te deixei, Não diga nada, Não faço 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 nada, Eu não te deixei, Até te encontrar.